Na aula 2 do nosso curso de HTML5, hoje nós vamos ver algumas tags básicas que são muito utilizadas e estão em presente na grande maioria dos websites da internet. Eu sou Roger Santos e bora para o vídeo. Bom, e aqui estamos de volta com a nossa página HTML aqui, né? Como nós fizemos na última aula aqui, montamos o nosso documento básico, tá? E agora a gente vai adicionar algumas tags aqui, né? De formatação de texto que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu já deixei aqui o meu live preview aberto, também recomendo para vocês deixarem vocês abertos aqui para vocês verem o resultado conforme a gente vai fazendo. Então a primeira tag que eu quero mostrar para vocês é a tag de heading, tá? A tag de heading é a tag de cabeçalho e ela vai do H1 até o H6. Então o H1 é o maior e aí conforme o H2, H3, H4, ele vai diminuindo um pouco o tamanho, né? Lembrando que o H1 seria o título, do H2 até o H6 seriam subtítulos dentro dessa hierarquia, tá? Eu vou botar um exemplo aqui para vocês de um H3 só para vocês terem uma ideia da diferença, tá? Então título do meu website no H1 ele ficou grande aqui e como você pode ver o subtítulo ele ficou um pouco menor aqui no meu H3, tá? E aí você pode, como eu falei, você pode adicionar aqui H2, H4, H5 até o H6 do H1, H6 para você formatar o título dentro do teu site, tá? Lembra disso como se fosse um documento do Word, tá? Lembra no Word que você vai montar lá o teu documento, escrever o teu texto, os teus parágrafos, enfim? Você coloca títulos e subtítulos? Funciona da mesma forma aqui, tá? E já que a gente falou sobre parágrafos aqui também, a próxima tag que eu quero mostrar para vocês é a tag de parágrafo E aí lembrando também, o documento do Word é a mesma coisa, sabe? Quando você escreve um parágrafo lá dentro do Word, depois você quebra umas linhas, escreve outro parágrafo e assim sucessivamente Funciona da mesma forma aqui no HTML, tá? Você pode ter várias tags P, tá? Também você pode ter várias tags H1, H2, H3, seja o que for, tá? Você pode ter várias dentro do teu documento, ela não é única As tags que são únicas dentro do teu documento é o HTML, o head e o body, tá? As demais você pode colocar várias aqui que não tem problema algum, certo? E aí eu vou botar um texto aqui, só para vocês terem uma ideia aqui e verem como que ele fica, tá? Então, o título do meu website aqui, tá? Tá bem grande, o subtítulo tá um pouquinho menor e logo embaixo nós temos um parágrafo aqui com texto qualquer que eu joguei aqui dentro Só para vocês verem como que ele mostra, beleza? Temos o nosso primeiro parágrafo e agora vocês vão ver algumas formatações de texto, tá? Dentro desse parágrafo aqui Começando pelo negrito, né? É bem comum você colocar num documento negrito, itálico e algumas tags como essa e eu vou mostrar elas aqui hoje para vocês, tá? Nós temos a tag B, que é a tag bold Se você olhar aqui, ó, eu estou abrindo a tag B e estou fechando a tag B aqui na palavra parágrafo, tá? Não precisaria necessariamente ser uma palavra só Eu poderia, por exemplo, pegar toda essa linha Ou só mais um pedaço aqui, por exemplo, do parágrafo do meu site E aí ele ia deixar tudo aqui em negrito, tá? Como eu peguei só a palavra parágrafo, a palavra parágrafo está aqui em negrito também, beleza? Da mesma forma acontece por itálico aqui Se você ver aqui, a tag para você fazer itálico é tag I E eu deixei agora o textos em itálico aqui Como você pode ver, ele está em itálico aqui também Ok, agora você vai perguntar Roger, eu vi aqui que você tem algumas quebras de linha aqui Como é que funciona para você quebrar uma linha no HTML? É só dar enter? Não, não é só dar enter Se você der vários enters aqui dentro do documento HTML Ele vai ser ignorado pelo navegador, tá? O navegador, ele não interpreta enter Para que você possa quebrar a linha, né? Ter uma quebra de linha Existe uma tag específica para você fazer isso Que é a tag BR, tá? A tag BR ali quebrou a linha ali do colocar Ou seja, agora ali eu tenho a primeira linha Que seria, este é o primeiro parágrafo do meu site Até e colocar E a segunda linha é algumas tags Para entender como formatar documento E deixar esse conteúdo maneiro, beleza? E eu vou deixar mais uma aqui Porque vocês já vão entender que eu vou colocar mais um conteúdo aqui Então, a tag BR, ela serve para você quebrar a linha dentro do seu texto, tá? E aí você pergunta Tá, Roger, então se eu quiser ali, por exemplo Quebrar várias linhas, ele dá mais um espaçamento entre o subtítulo do meu site E o meu parágrafo, eu uso vários BR? Não, tá? Você pode usar, ele vai dar o espaçamento, sim Mas a forma correta de você trabalhar com o espaçamento Entre elementos dentro do teu HTML Não é utilizando BR e sim usando CSS, tá? CSS é a linguagem que vai estilizar o teu site E nós vamos ver isso mais para frente também, ok? Por enquanto, pense que o BR, ele serve justamente para você quebrar Linhas de texto, não para separação de conteúdo, ok? Bom, além do BR, nós temos também o HR, tá? Que é o horizontal rule, que seria uma régua horizontal Como você pode ver aqui, eu coloquei um HR entre o H3 e o P E ele colocou basicamente aqui uma linha, tá? Uma quebra de... uma linhazinha quebrando, né? Separando meus conteúdos Separando subtítulos do meu P, né? Do meu parágrafo Então eu tenho aqui uma régua e existem alguns outros aqui, como por exemplo O sub, tá? O que é o sub? A tag sub, como você pode ver aqui, eu coloquei um H, sub, coloquei o 2 dentro da tag sub E o O aqui dentro e eu coloquei BR só para fazer a quebra de linha mesmo aqui Mas o sub, ele é o subscrito, tá? Então ele pega aqui o tamanho do meu texto normal aqui, como vocês podem ver que eu selecionei E o que estiver dentro do subscrito, ele vai puxar a metade para baixo Esse exemplo do H2O é um exemplo perfeito que a gente utiliza colocando 2 ali embaixo e tal Para formas matemáticas a gente utiliza também E eu tenho também, além do subscrito, eu tenho o superscrito que é justamente o contrário, né? Que ele pega o texto que está, né? O conteúdo que está dentro do superscrito E pega aqui do texto normal e joga a metade para cima Como vocês podem ver aqui, eu tenho 15 graus Celsius Tenho 15, o zero está dentro do sup, ele jogou um pouquinho para cima E o Celsius está dentro do texto normal Eu tenho também a tag big, tá? Que ela basicamente, ela deixa o meu texto um pouco... Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui só para vocês verem A diferença, tá? Ele deixa o meu texto, né? O texto que estiver selecionado dentro do big um pouquinho maior, tá? E essa tag big, ela serve justamente se você quiser aumentar só alguma parte Dentro de um texto que já existe, tá? Ele pega o texto normal aqui e aumenta um pouquinho o tamanho, tá? E o resto todo continua normal Por que você usa a big só dentro de um espaço de texto E se você quiser botar a tag fora a big, botar um texto todo Você não usa dessa forma A gente usa basicamente o big para aumentar uma parte do texto Porque se você quiser aumentar ou diminuir a fonte de um conteúdo inteiro De um bloco todo, a gente também utiliza o CSS para isso Passando font size, né? Que é o tamanho da nossa fonte Então eu posso ter fonte de diversos tamanhos Para diversos tipos de conteúdo O big e o small que eu já vou mostrar para vocês aqui Eles servem basicamente para você destacar, né? Ou encolher alguma parte do seu documento Da mesma forma que a gente fez aqui com o parágrafo Com o negrito, com o itálico O big deixa um pouquinho maior E se você ver que o small Ele deixou aqui, né? Eu coloquei o small O maneiro dentro da tag small E ele ficou aqui um pouquinho menor Se você olhar aqui o conteúdo está do tamanho normal E o maneiro está um pouquinho menor Bom, e essa foi a nossa segunda aula sobre HTML5 É isso aí Abraço pessoal Até a próxima aula aí Tchau